De biquíni, ex-BBB Laís Caldas ostenta resultado da lipo. A namorada do ex-brother Gustavo Marcengo, contou que um dos motivos que a levaram realizar a intervenção cirúrgica, foi a vergonha que tinha de seu bumbum. Laís Caldas, exibiu nesta quinta-feira, em suas redes sociais, como está o seu corpo 4 meses após a realização da lipo LAD. Desde que fez a cirurgia, a ex-sister tem compartilhado com mais frequência fotos e vídeos com a barriga à mostra, ostentando o resultado do procedimento estético. Um dos motivos que levaram a namorada do ex-brother Gustavo Marcengo a realizar a intervenção cirúrgica foi a vergonha que tinha de seu bumbum. O procedimento da ex-BBB incluiu lipoenxertia, técnica de cirurgia plástica que usa a gordura do próprio corpo para preencher, definir ou dar volume a certas partes do corpo. No caso da médica, o glúteo foi o local preenchido. Já tinha uns 6 anos que queria, mas tinha medo porque qualquer cirurgia tem riscos. A vida pública me incentivou um pouco mais a fazer. O formato do glúteo me incomodava muito, era quadrado devido a uma gordura que eu tinha na lateral. Tanto que já fiz vários preenchimentos com ácido hialurônico e bioestimulador de colágeno. Eu já tinha tentado de tudo, e não conseguia melhorar nem com atividade física, explicou na época. O vídeo de hoje vai terminando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho